Ok, hoje eu acho que eu estou em foco, hoje eu também estou usando meu bonezinho para não mostrar minha juba e também estou usando a minha camiseta, eu amo minha Nikon, eu mesmo que fiz, tá? Só para falar para vocês que eu não rejeito, eu não tenho rejeição pela Nikon Alguns dias atrás eu postei um vídeo onde eu mostrei minhas lentes e câmeras e naquele vídeo eu disse que eu não uso muito a minha Nikon D7100 e o pessoal ficou curioso para saber o porquê, sinceramente eu não sei a resposta Como eu disse naquele vídeo eu comprei meio que na empolgação mas também porque eu tenho um canal de fotografia, então eu achei muito interessante eu ter os dois sistemas para mim aprender um pouco mais sobre o sistema da Nikon Eu uso o Canon porque eu comecei com a Canon A minha primeira câmera foi uma Canon 1100D, se eu não me engano é a T1 que eu comprei sem entender nada de fotografia A única coisa que eu pesquisei foi uma câmera para iniciantes e com o valor que eu podia pagar É por isso que eu comecei a usar a Canon Eu comprei a minha primeira câmera por conta de um amigo, ele comprou a câmera dele aqui um amigo meu que trabalhava comigo E ele comprou uma Nikon, eu não lembro o modelo E aí eu fiquei empolgado com a câmera e fui comprar uma Só que quando eu fui comprar eu nem lembrava que câmera que ele tinha Se era uma Nikon, se era uma Canon, se era uma Sony ou qualquer outra Então eu comecei a pesquisar e comprei a Canon Então quando eu falei para ele ele falou Nossa, mas você comprou a Canon, era a Nikon Comecei com essa e investi em outras câmeras Lentes, como vocês viram eu tenho mais para o lado da Canon do que a Nikon A D7100 ela é uma excelente câmera, não pense que não é porque eu não uso É uma excelente câmera, qualidade de imagem ótima Tem muitos detalhes, detalhes na imagem É uma excelente câmera Sinceramente eu não sei o porquê eu não uso muito Talvez porque eu gravo muito vídeo Então eu acabo levando sempre a minha Canon T4i ou a T2i E aí eu acabo fazendo vídeo e fotos Assim eu não preciso levar mais de uma câmera A Nikon eu fiz as fotos do show, desse show aí Dá para vocês darem uma olhada Eu fiz um trabalho com a Nikon D7100 Do show do Vitor e Léo Aparece aí para vocês, se vocês quiserem assistir Qualidade de imagem excelente As fotos ficaram bem bacanas Fiz também um ensaio das minhas primas Na minha outra casa Com essa câmera Talvez inconscientemente Eu esteja deixando ela de lado mais Para usar em trabalhos mesmo Não que a Canon não seja capaz de fazer Minha Canon T4i ou a T2i Eu também consigo Eu acho que é isso Eu uso ela mais para trabalhos assim Diferentes, vamos dizer Não sei E a Canon, sempre que eu saio com ela Eu faço vídeo e foto, tá? Não tem problema nem com a Canon Nem com a Nikon, tá? Então eu não rejeito a Nikon Eu não... Comentário que eu... Por que eu rejeito a Nikon, né? Que tem uma tendência agora De que os fotógrafos estão rejeitando a Nikon Eu acredito que isso não existe E só para vocês saberem A Nikon também estava nas Olimpíadas Uma pessoa comentou aqui Que nas Olimpíadas só tinha o pessoal da Canon E não A Nikon também estava lá Olha aí as fotos Nas Olimpíadas do Rio, tá? Eles estavam lá E eu tenho certeza que não existe essa rejeição Contra a Nikon Cada um usa o que gosta O que acha melhor Tem pessoas que gostam da Nikon Tem pessoas que gostam da Canon Muitos profissionais estão migrando Da Nikon e Canon Para a Sony Muitos, tá bom? Então Tem mercado para todos E eu gosto dos dois sistemas Se eu pudesse ter uma Sony Eu também teria Eu acho Mas agora não dá não Então é isso, galera Eu sinceramente não sei exatamente a resposta Porque eu não uso Mas é uma excelente câmera, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal Que eu acho que eu já respondi, né? O Jeff perguntou Por que você não usa sua D7100? Ela não é boa? É boa Muito boa Já tive várias Nikons Depois que experimentei uma Canon T5 E nunca mais quis saber da Nikon Vai de gosto, né? Eu experimentei Eu tenho as duas E eu gosto das duas Mas eu ainda uso mais a Canon Não porque eu gosto menos da Nikon O André também perguntou Algum motivo para não usar a Nikon Ou é somente preferência mesmo Em termos de fotografia Tudo que eu até hoje Você coloca a D7100 bem na frente Da T4i Pode explicar melhor? Sim, a D7100 Ela é uma câmera top de linha E das Crop, né? Agora a D7200 é a mais top aí Se eu não me engano Tem mais opções do que a Canon T4i T5i e tal E qualidade de imagem também é melhor Fotografia noturna também Mas é... Não sei se eu já disse isso Mas do que adianta você ter uma Ferrari Se você não sabe dirigir, né? Então se o fotógrafo saber usar o equipamento Ele vai fazer fotos boas Vai conseguir criar um conteúdo legal Com qualquer câmera, tá? Seja uma T4i Seja uma Nikon D7100 O Iago também perguntou Qual o motivo de usar pouco a D7100 Eu sinceramente ainda não sei o motivo exato Mas a câmera é excelente, galera Se você quer comprar uma câmera dessa Pode comprar sem medo Tajima Tadahiro Kitajima Ele tá sempre participando aí do canal Obrigado, Tadahiro Não sei se eu estou pronunciando o seu nome correto Ele disse que faltou uma explicação De por que não usar a Nikon Ele ficou curioso Porque ele tem uma T4i Uma 7D, uma 6D E ele usa regularmente Quando você tem um sistema só Eu acho que é mais fácil Se eu tenho o Canon É muito mais fácil Se eu precisar usar duas ou três câmeras De uma vez só Você usar a mesma configuração A imagem vai ficar praticamente igual Se você usar sistemas diferentes Vai dar uma diferença Que seja no balanço de branco Não sei, na qualidade de imagem talvez Aí o Marcos aqui comentou Eu queria saber por que o Bruno E outros fotógrafos Têm tanta rejeição a Nikon Eu não tenho rejeição E eu já falei isso Mas eu acredito que não existe essa rejeição Tem pessoas para cada tipo de De marca, de câmera Então É assim tudo, né? Na vida Temos opções aí Várias opções para tudo Rafael Dias Bruno, o que você achou da D7100 Que você disse ter comprado na empolgação? Estou para comprar a D7100 Ou a D7200 O que você tem a dizer? Obrigado pelas dicas Hoje se eu tivesse o dinheiro Eu compraria a D7200 Porque é mais nova Mas na época não tinha Então eu comprei a D7100 Que é uma excelente câmera Qualquer uma das duas Você vai Comprar um produto muito bom E depois Invista em lentes Ok? Lentes boas Aí sim você vai ver o potencial Total da sua Da sua câmera Em nitidez O Márcio perguntou Se tem muita diferença Do ISO Alto da D7100 Para a T480 A D7100 é um pouco melhor O ISO dela Porque o sensor também É um pouco maior, né? E é isso galera Eu espero ter tirado Da dúvida de vocês Não tenho rejeição contra a Nikon Gosto muito E eu vou tentar usar mais ela Já que eu tenho Já pensei em investir mais Em lentes para a Nikon E usar mais elas Para os trabalhos mais profissionais E deixar a Canon Somente para vídeo Mais uma vez Só para deixar bem claro Você consegue trabalhar Com a Canon T4i também Tranquilamente Uma excelente câmera Eu comecei com a Canon Então eu me acostumei Com a Canon Então é por isso que eu Acho que eu uso mais ela Talvez Eu vou tentar usar mais A D7100 Também para vocês Conseguirem ver a qualidade Da imagem Mas já dá uma olhada Lá no meu Flickr Que tem lá as fotos do show E algumas outras fotos Feitas com a Nikon Só você vê lá na descrição E Vocês vão ver que As duas são excelentes São boas Depende de você Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Mais uma vez Como sempre Continuem praticando galera Valeu E até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau